Você é uma pessoa bem sucedida, profissionalmente. Eu tenho acompanhado seus comentários antes de você ser secretária em diversos programas de televisão e você agora está em uma secretaria de Estado. Uma secretaria importante, eu já falei isso para o Rodrigo Garcia, secretaria que é a alavanca do Estado, é a alavanca do governo nessa secretaria, porque é onde vai gerar emprego, renda, incentivar aberturas de empresa, orientar, coordenar, treinar. Tudo isso faz parte da sua secretaria. E eu gostaria, secretária, que você falasse alguns números aí sobre aberturas de empresa, emprego. Vou precisar pegar uma colinha aqui, pera só um pouquinho. Que a gente tem visto nos dados da nossa junta comercial, um volume grande de abertura de empresas. E esse movimento não é de agora, a gente tem observado desde a volta da economia isso acontecendo. E aqui, antes de pegar a colinha aqui, deixa eu te falar os números. Na Baixada Santista, a gente está falando de quase 7.700 empresas em 2021. Em 2022, até agosto, quase 5.500 empresas na Baixada Santista. No litoral norte, em 2021, foram quase 2.000 empresas. E agora, em 2022, até agosto, mais de 1.300. Mas deixa eu colocar alguns pontos aqui que a gente tem observado em relação a isso. Primeiro, tem de fato o empreendedorismo de necessidade, que nem sempre essas pessoas se formalizam. Claro que uma das políticas públicas que a gente tem é contribuir, é ajudar essas pessoas a se formalizarem por meio de custos de captação rápidos, enfim. Mas o ponto é que tem tanto essas pessoas que têm essa dificuldade de inserção no mercado de trabalho, mas que também têm aquelas pessoas que veem uma oportunidade de desenvolver talentos, desenvolver competências. Tem de tudo aqui, é um quadro bastante heterogêneo. O ponto é que esse movimento tem acontecido e o que nós temos feito no Estado de São Paulo é buscar facilitar esse caminho para a formalização de empresas. Tem ali planos que já estão sendo, medidas que já têm sido feitas para acelerar a abertura de empresas, por exemplo, você faz isso muito rapidamente hoje, aqui na cidade de São Paulo, por exemplo. Mas fazer de fato essa transformação digital da nossa junta comercial para pegar todo o Estado de São Paulo. Por que eu estou falando isso? Claro que quando a gente pensa em certas alvarás, autorizações, depende dos municípios, licenças, depende dos municípios, por isso que às vezes fica difícil a gente rapidamente destravar, porque tem ali uma complexidade. Na capital isso foi possível, temos avançado cada vez mais para novos procedimentos entrarem aí nessa dinâmica aí de mais fácil, mais ágil, digital, e obviamente atender o Estado todo. Mas acho que o ponto aqui, que eu gostaria de chamar também a atenção nessa questão do empreendedorismo, é o esforço que tem sido feito para ajudar essas pessoas a empreender. E aí a gente tem desde apoio para aquela empresa que já existe e deseja exportar, por exemplo, um programa Exporta São Paulo da Invest, que é a empresa ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ou mesmo Bolsa Empreendedor, ou mesmo crédito do Banco do Povo, ou algo que não está ligado, mas que é muito importante, que é a Desenvolve São Paulo, que é um banco de fomento, que também faz microcrédito. Então, no fundo eu estou querendo dizer o seguinte, olha, tem diferentes realidades, tem diferentes demandas da sociedade, o que a gente procura é ter um conjunto de iniciativas de diferentes naturezas para tentar atender a demanda e sempre verificando se aquela política precisa de ajustes, onde a gente pode melhorar, se tem uma ou outra que tem mais ou menos demanda. Então, é um trabalho, como eu disse, cotidiano para aprimoramento de políticas públicas. E reconhecendo algo que talvez até possa, talvez não seja exagero o meu dizer, que está no DNA do Estado de São Paulo, que é o empreendedorismo.